Rádio Cidade Tomar Festa dos Tabuleiros As mãos que fazem a festa Ruas populares Portas Janelas organizadas Estamos na rua Carlos Campeão O José António está um bocadinho entusiasmado porque até agora foi o local onde encontramos mais pessoas e a trabalhar Pronto Temos muito andado aqui pela zona nova da cidade e há portas e janelas que vão ser ornamentadas e as pessoas acabam por trabalhar sozinhas em casa e encontram-se depois muito pouco durante a semana Na Carlos Campeão, não é assim? Estamos no Ateliê da Flor Vi no Facebook que há corpos gerentes Há horário de trabalho Elvira, como é que se organizaram? Como é que nós nos organizámos? Nos organizámos muito bem Tivemos uma primeira reunião no dia 20 de outubro Uma segunda reunião no dia 3 de novembro E começámos a executar as flores já em novembro Começámos já em novembro a executar as flores Esta orgânica que está ali exposta no placar Surgiu de uma mera brincadeira E foi até da criação da nossa chefe de gabinete Ah, ok Pronto Ela nem pediu colaboração Ela simplesmente estudou as pessoas e expôs no papel E foi ela que atribuiu os cargos Exatamente Ela é que atribuiu os cargos Foi simpática porque não reclamou para ir ao lugar de presidente Não, não A presidente é a senhora Maria de Lourdes A Milu Temos, como já viram no placar A chefe de pessoal que é aqui a senhora Dona Judite A nossa amiga Carolina é a chefe de gabinete A dona Manuela é da contabilidade O nosso amigo Nuno Olha que eu nem sei Ele tem cargo Não tem cargo Não tem cargo Ora ele É trabalhador Ora ele que desde a primeira hora se associou a este projeto não tem cargo Pronto, tem que haver sempre alguma falha, certo? Temos ali a nossa amiga Lourdes que é Conselho Fiscal É do Conselho Fiscal O senhor Manuel é do Conselho Fiscal A dona Alice é da Assembleia A Elsa é Também do Conselho Fiscal A dona Emília é vogal E a mim atribui-me este cargo Relações públicas Que por acaso aceitei de bom grado Mas não quer dizer que seja a pessoa indicada Sim, entendo Também não gosta muito de falar Não, não Nada, nada A Carolina não soube escolher Não soube, pois não Escolhe logo a mais tímida Mais ou menos A Carolina que é bem mais novinha que É, é o nosso bibelô É a mais nova É a mais nova E como é que surgiu então essa ideia? Foi uma brincadeira Mas estudou as pessoas, não é? Mas já se conheciam há um tempo Pois, já Já são meus vizinhos Pois e Então um dia estávamos aqui a brincar E depois eu escrevi num papel E no sábado foi o nosso convívio Foi a inauguração ali dos cargos Então é só tomada de posse logo Pois é isso E aqui Aqui ainda é mais jovem Ela anda aqui de volta com este Peço desculpa Eu é que estou aqui a incomodar um bocadinho Mais jovem é da banda Da banda É Está a correr bem o trabalho Até não há de correr Corta-me bem E esta rua vai ter segredos Já percebi que o verde é uma das cores Não é segredo É da esperança É da esperança Mas há mais cores E podem Podemos revelar Ou nem por isso É a miolo é que Branca, amarelo, verde É São várias as cores Não é? É As flores também são de vários tamanhos Também Também já vi Pequeninas e grandes É verdade E E não me vai dizer muito mais Não me vai dizer Não me vai dizer Então Quantas horas é que vocês passam aqui? Ah é o que a gente pode Nas três até mesmo Elas Até à meia-noite Sempre Depois do almoço? Não Depois das três sim Tem ideia de quantas pessoas é que trabalham? Quando falamos na Carlos Campeão Há muita gente que não conhece o nome As ruas pelo nome Sim, sim É a rua Como é que se pode descrever? É a rua adjacente ao cemitério Acho que é Será o contrário Como se pronto Nas traseiras do cemitério Na traseira Cemitério da Mirisqueira Ao lado dos bombeiros Pronto Onde existiam aqui consultórios médicos Não sei se ainda existem Sim, sim Temos aqui a clínica do doutor Do doutor Sabe a perceber se também há logistas? Oliveira São moradores? São logistas? Quem é que está a trabalhar? Neste momento temos moradores Temos pessoas que não são da rua O caso da nossa amiga Lourdes Duarte O caso da Elsa O caso da dona Emília E outras pessoas que neste momento não estão aqui Portanto temos essa grata Porque pessoas que não são da rua Querem trabalhar connosco Gostaram do nosso ambiente E isso é-nos muito grato E por aquilo que já se viu aí nas redes sociais O meu colega não vai conseguir mostrar Mas nós já vimos Há por ali umas garrafas de chá Não é? É Conselho Fiscal, não é? É do Conselho Fiscal Está a perguntar isso a mim Mas é do Conselho Fiscal, diga-me lá Foi preciso arranjar dinheiro? É preciso controlar essa parte? A senhora do dinheiro é aquela Mas vocês contribuem também com receitas? Ou precisar de algum dinheiro para comprar algumas coisas? Quando é preciso? Ou a comissão dá tudo? Não Não Pois há aqueles promenores Que querem fazer a diferença Claro E precisam de comprar alguns materiais E é segredo Pronto, mais um segredo O tema também é Vou dar aqui a volta aos caixados Já percebi que não posso ir Aqui é um dos segredos Não é? E a sua função é? Estava ali escondidinha Fiz flores e coloquei-as nos placares E coloquei-as nos placares E qual é a parte mais difícil desta tarefa? Fazer os desenhos Colocá-los aí e fazer Passar do papel para a platex É a parte mais difícil Mas valeu o sacrifício Montar Montar o placar De forma que o que está no desenho Seja respeitado Saio na platex E não pode dizer que desenho é Pois não Não Pronto Então quem não é cá da rua? É a menina? Eu sou É aquela senhora que nem tão pouco Pronto, mas a Fcasta não é a Conselho de Tomar Pois não Não, não É Ferreira de Zezas É Ferreira de Zezas Pronto E veio cá parar porquê? Porque são suas amigas? Porque tenho muita consideração pelas pessoas de Tomar Eu gosto muito de Tomar, passo aqui o meu maior tempo em Tomar Ah é? Porque veio trabalhar cá? Não O meu filho fez cá a escola primária Vim a trazê-lo todos os dias de manhã à noite Para fazer cá a primária Cá comprou casa Cá está a fazer a vida dele toda E também mora cá Mora cá E eu cá venho ver a minha netinha E os meus amigos E venho aqui ter o Pedro Para estas pessoas maravilhosas E aproveito Isto é muito trabalho, não é? É muito trabalhoso Sim, mas é com muito gosto Muito boa vontade Que nós temos aqui E são horas bem passadas Horas muito bem passadas É o convívio? Convívio Muito agradável Pessoas maravilhosas E o que é que costumam falar? Brincadeiras, andotas Olha, tudo um pouquinho Tudo um pouquinho Andotas de todo tipo, não? Não Nem todo tipo Quem é que sabe? Quem é que por norma contém as andotas? A dona Manuela Ah, vou falar com ela Olha, rimei tudo E então Mais uma vez Poucos homens A fazer flores Mas contam com eles Não é? É verdade Somos poucos É bom Um homem ajeita sempre a cortar o arame É isso? É cortar, a enrolar Porque é uma parte mais difícil E flores também E fazer o bolo Também Também se faz bolos Também faz bolos ele? Os homens fazem o bolo Vão ao sábado para as senhoras À quarta-feira Fazem as senhoras Ah, está bem E as senhoras gostam de que tipo de bolos? É assim Pode ser bolos mais elaborados Menos elaborados Elas querem a boca doce Desde que seja doce? Exatamente Ok, muito obrigado Então, aqui deste lado Fá pensando numa anedota Que possa contar, está bem? Eu não sei anedota nenhuma Disseram-me ali Que a senhora é que as costumam contar Não sei A trabalhar desde novembro, não é? Exatamente A trabalhar desde novembro Várias horas por dia À tarde e à noite Muitas horas Pelo menos até à meia-noite Quantas flores vão ser necessárias? Não sei Mas pequeninas 22.400 Fizemos para encher os potes Já estão feitas E colocadas E faltam estas maiorzinhas Agora falta o restante Outras 22.000 Ah, não Não tantas, não Não, não Nem pensar A parte mais difícil Foi as pequeninas Prontos também Já está concluído Acho que acabou de concluir agora Acabei Não foi? Mas 25 Já se lembra? Dá anedota? Eu não sei se posso contar Mas eu vou contar, hein? Pode Olha Era um casal Tinha uma casa muito pequenina Isso aí Tinha um filho E quando eles queriam ir para a cama O pai mandava o filho ir à frente Que era para se deixar dormir O pai quando ia para a cama Chamava-o Ele falava Pimba Mandavam ir para a cama Para dormir Não era para estar acordado Ele não foi para a escola A chorar Os colegas eram assim Epá Não sei o que é que tu tens Vem sempre a chorar Ah, o meu pai manda-me ir para a cama Eu vou Ele chama-me e responde E ele bate-me Outra vez vais para a cama Quando ele te mandar Isto chamar Faz conta que estás a dormir E assim foi Ele foi para a cama Chamou o filho O filho não respondeu Depois responde assim O pai para a mulher Ah Maria Vira para aqui a melancia Oh pai Também que há uma fatia Pimba Apanhou nas duas maneiras Apanhou nas duas maneiras Não soube estar colado Não é? Ah tão? E não comeu melancia Pois não E então se ela não dava aquela melancia Uma melancia de cinco pontas Não é? Mais uma Mais uma Mais uma Dez pontas Então menina Carolina O que é que se pode dizer mais Sem revelar segredos? Ah tão A nossa rua vai ser muito bonita Vamos ter aqui muito trabalho Quem é que vai montar? Ah Isso temos de chamar aí Uns homens Mais uns homens Que não sejam da rua Porque se os que moram cá Não são suficientes Pois E acho que é só É porque esta rua Começa onde? Ali ao pé do cemitério E vem aqui até este Sim Mas nós vamos enfeitar Ali mais ou menos À esquina do cemitério Mas até cá Até aos caixotes de lixo Não temos tempo suficiente Para fazer mais Fazer mais Sim Pronto Alvira Vou terminar consigo Não falei com aquele senhor Que se escondeu ainda por cima O senhor Manuel É um dos mordomos Dos painéis Por isso é que ele está ali Escondidinho Está escondidinho Porque ele está Ele está a reservar O seu trabalho Ele não quer que o seu trabalho Ele está com medo Que possamos lá espreitar Exatamente Ele está no local certo Mas olha também Aquilo que vimos Podemos dizer Amarelo Ah as cores podem dizer Sim É o vermelho É o branco Amarelo Amarelo Não tem ali Não é o amarelo Não é o branco O branco O branco O verde Vamos ter aos estrelados Até é uma rua multicor É uma rua multicor Multifacetada Com muita colaboração Até agora pelo menos Com harmonia Com entendimento E esperemos que seja assim Até ao fim Uma boa equipe E há quatro anos Foi enfeitada Foi Foi o primeiro ano Mas nesse ano Foi uma maneira mais sutil Nesse ano Este ano O projeto realmente É um bocadinho mais arrojado E portanto Temos mais trabalho Mas também temos Melhores expectativas Muito mais Mais elaborado Muito mais Muito mais Mas vão surgir os pormenários Que as senhoras agora Não podem contar Não podemos não Será revelado No dia 4 de julho Ainda falta um bocadinho Ainda falta um bocadinho Vamos terminar Estão Está a 50% do trabalho feito Sim 48% 50% sim E quem já fez quase 25 mil flores Sim Faz outras 25 mil Sim Tínhamos nós saúde De novembro até Estamos em abril Tínhamos nós saúde Vamos conseguir Já fizemos mais Mais de 5 mil Só As pequenas As pequenas As pequenas Nós estamos a contar com as outras Então vamos ficar por aqui Carlos Campeão É uma rua que Reserva também Alguns segredos Há 4 anos Começou com uma ornamentação Um pouquinho mais Sutil Este ano promete Uma rua Bonita Bastante colorida E com apontamentos Que serão Surpresa para ver A partir do dia 4 de julho Como dizia Elvira Mais de 5 mil Obrigado.